Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcia, pra você que não me conhece, hoje eu vim aqui com essa lindezinha de mamãe, linda, amo demais essa pequena. Quero mostrar o que tá acontecendo aqui no meu quartinho, tá muito lindo, tô cheia de esperança porque tem muitas flores por vir, já tem algumas por aqui e eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então deixa aquele joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, vamos pro vídeo? Então vamos lá gente, quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui no meu cantinho, tá? Ó, essa linda ainda tá aí, cheia de broto, maravilhoso, olha, tem esse, ui, tem esse aqui, tomara que venha mais floração, né? Assim está gente, aqui o meu canto, passei essa menininha pra aqui, pra mim aproveitar um pouco a floração dela que tá acabando, Essa aqui, eu replantei ela, porque eu não tava conseguindo manter ela naquele spot aberto demais, gente, ela tava sofrendo, ó, começando a murchar E automaticamente, né, com o replante ela vai perder aí as hastezinhas, as florzinhas já tão ficando feinhas Mas a flor mais gostosa de se ver é aquela que vem no cuidado da gente, né? Então tá tudo bem Realizei um sonho, gente, não mostrei pra vocês, vou mostrar aqui agora Eu sonhava em ver pessoalmente essa plantinha, é aquela mãe de mil butterfly Aquela cor de rosa Olha lá Eu era louquinha, nunca tinha visto pessoalmente Quando eu vi, eu pensei, bom Elas não são muito felizes, né, dentro de casa, mas eu vou tentar assim mesmo, porque Eu sou dessa, temosa mesmo Aqui está a minha microchip Super fofa, ó, ainda tem botões pra abrir Gente, tô morrendo de alegria, tô morrendo de alegria E eu espero conseguir passar um pouquinho pra vocês Ó, olha aquilo Olha aquilo lá Ainda tem mais, gente Não sei se eu vou conseguir ver aqui Vou mexer muito, não que eu tô com medo de quebrar alguns botões Mas, gente Tá linda essa menina Essa é uma fofa que eu amo demais Eu trago ela florida pra vocês assim que terminar E, ó Tá vendo lá? Luz artificial, tá? Vou falar mais uma vez pra você que sempre chega gente novo, né? Às vezes você não conhece meu cultivo ainda Te convido a vir aqui e dar uma checada no nosso canal O cultivo é bem simples, caseiro, gente Ó, luz artificial Nada profissional mesmo, tá? Com partilheirinha Ó, e por aí vai Dentro de um quarto Isso aqui é um quarto da minha casa Que não era usado E eu resolvi fazer isso aqui com ele E olha aí o festival, gente, de arte Maravilha, né? Fico muito feliz porque É um encanto, gente Poder ter essas criaturas lindas Perfeitas Floridas dentro de casa E isso quando terminar de abrir tudo Vocês vão ter que me atolerar Porque eu vou ficar extremamente mais insuportável ainda Do que eu já sou, tá? Olha lá aquela fofura lá no fundão Maravilhosa Essas do copo, olha Cultivadas só na água, tá aí Vou fazer um videozinho, gente Mostrando como que eu faço Pra cuidar dessas meninas na água No inverno agora Tem bastante gente com dúvida E eu quero mostrar pra vocês Tem como aqui É inverno agora O inverno aqui é extremamente rigoroso Olha Minha fofinha Tá? Não só se recuperou Como tá com duas hastes florais Gente, que sonho E é um festival mesmo, gente Ó Tem muitas hastes Muitas, muitas Eu fiquei de contar As que não tinham hastes E acabou que eu não contei Que praticamente todas tem Olha aquela fofa ali, gente Começou a abrir Olha só Coisa mais linda Tão pituquinha Não é essa assim Até essa aqui, olha Que tá com cake O cake dela Tá com haste Passando pra essa outra parede Aqui a parte de cima Ó Tem essa fofucha aqui Tá só esticando Já tá florida um tempão Já passou a floração E ela tá esticando Aí eu tenho Mais essa linda De lábios grandes Então se pra ela abrir um pouquinho mais De repente eu desça ela Pra eu ter um pouquinho mais de visão Da beleza dela Ela é maravilhosa Tem aquela vinho Lá em cima Ó Vindo aqui Pra essa areazinha Gente Minha cataléazinha Linda Olha só Que coisa fofa Ela é pelórica Olha Essa flor aqui Não sei porque Não abriu direito Mas tudo bem Ela tinha dado uma outra E secou Mas a gente fica feliz Com aquilo que consegue E tá bom Tá bom Reclamar de que Ó Mais aches Essa fofa Gente Eu amo Essa orquídea Essa falhanopsis Ela Além de Linda Olha isso Ela é Cheirosa E tem a folhagem Maravilhosa Ó Toda pintadinha Mais um caminhão De aches Por aqui Tá Eu vou descer um pouquinho Pra vocês verem Aqui tá meu twinkle Amarelado É Gold Dust Deixa eu Colher aqui Isso mesmo Ó Gold Dust Poeirinha de ouro E é isso mesmo Gente Olha que coisa mais gostosa Que coisa fofa E tem bastante novidades Entendeu Ó Eu fiz um vídeo Falando como treinar Arte floral Tá Tô treinando essa Normalmente eu deixo Crescendo naturalmente Igual vocês vejam Ó Tá vendo aqui Deixa assim Tudo natural Mas eu tô fazendo Eu fiz o vídeo E eu quero mostrar Pra vocês Depois Como que vai ficar Tá crescendo Tá Com preso até aqui Vou deixar ela crescer Um pouco mais Em direção a essa lâmpada E depois Eu vou afastar ela Um pouquinho Pra que essa haste Comece a deitar Tô bem feliz Aqui Olha Olha lá dentro Essa é uma Deixa eu ver Aqui o nome gente Enciclia Tiene Lá Lá atrás Tiene Enciclia Tiene Super linda Não conheço A flor Na verdade Tô falando Super linda Porque o vegetal Tá maravilhoso E eu tenho ela Um tempo já Eu tenho uma Única encicla Que florei Aqui comigo Foi linda Maravilhosa E eu acho Que ela vai floreir De novo Então Essa criaturinha Aqui tinha saltado No ar Mas ó Secou Por alguma razão Não sei Porque Gente Olha isso Pra você que gosta De raiz Esse shot É pra você Olha isso Coisa de louco Alguém me perguntou Como que eu faço Com essas raízes Se eu rego elas Gente Normalmente eu não rego Fica assim Eu rego só a planta Mas Uma vez ou outra Muito difícil Na vida Quando ela Está encostando Aqui Tipo assim Como aqui é plástico Eu coloco um pouquinho De água E deixo aí Ela puxa Tanto que ela quer E o resto evapora Mas não é uma coisa Normal Não faço constante Quero tentar fazer Esse vídeo Não ficar grande Mas vocês me conhecem E eu não prometo Nada Todo mundo sabe Pela capa Aqui do nosso canal Tanto que eu amo Magic Art E gente Olha isso aqui Olha isso Gente Se eu não me enlouqueço Com uma coisa dessa Eu adoro Todos os detalhes Todas Cada flor É diferente Cada uma Vai ser diferente Da outra Eu simplesmente Me enlouqueço Olha Se eu dou conta E o fato Da que ela ter vindo Uma pétala inteira Vermelha Eu fiquei apaixonada Ó E é uma aço secundária Na verdade Eu deveria ter cortado Porque ela estava Precisando de uma ajudinha Mas eu não resisti Gente Faz um tempo Que eu não tenho A Magic Art Florida Aqui em casa E quando eu vi isso aqui Eu pensei Corto não E ó Tem essa fofucha Que soltou Essa haste primária E tem duas hastes Secundárias Aqui ó Essa e aquela ali Tem mais haste Aqui Tem Uma pelotinha Ali no meu Dendrobium noble Gente Bem aqui ó Não quero forçar A barra Mas eu estava Torcendo para ser Uma floração Mas se não for Também bem aqui Assim ó Tá tudo bem Todas maravilhosas Mais hastes ali Tem haste aqui também Ó Ó Gente Ó Beleza Aqui embaixo Estão as recuperações Nessa luz Essa é a única luz De crescimento Que eu tenho aqui Coloquei essa coisinha aqui Olha Nesse pau Para ver se dá Alguma coisa Essa 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 Barsavola Cuculata Aqui Eu sonho meu Ter essa orquídea Eu tenho essa orquídea Que Uau Saudável né Ter ela assim Eu tenho Queria ter ela saudável Eu tenho essa menina Há uns Dois Três anos Não morre Não vai pra frente Não faz nada Eu estou só aí Sonhando com um dia Ela fazer alguma coisa Mas Não sei Essa Laélia Também é um sonho De consumo Mas Não sei o que fazer Com ela Já plantei Em pote Ela quase morreu Já fiz de tudo Ela quase morreu E Tá aí No negocinho De vez em quando Vem aqui Dão espreada ali Porque ela não tem raiz Não tem nada Tá se comendo aos poucos Aqui tem uma abraçávula Não tá em recuperação não Normal Só deixa ela aí mesmo Aqui tem essa criaturinha Que era suposto Entrar em dormência Né Caiu as folhas Mas a minha Não vai adormecer não Olha lá Tá com Isso aqui Esse é A coloração Tá ruim Cada luz Tá gente Tem um broto aqui E tem outro lá Eu cheguei a achar Que esse aqui Era floração Mas não É linda e maravilhosa Essa menina Aqui eu tenho Uns pedaços De orquídea Que eu tirei Pra dar pra Minha amiga Tô cuidando Até pegar uma Uma raizinha Ó Tá com broto já Bem aqui Ela é linda Demais É Dendrokylum Dendrochilum Que é o nome dela E ela é cheirazíssima Tem um pedaço Cataleia Também lá no fundo E por aí vai Prometeu que não ia ficar Muito longo Mas gente É mentira Tá Não tem jeito Ó Hastes e mais hastes Tem uma lá Começando a abrir Tá Ali tem mais coisa Tem mais hastes Tenta passar um pouquinho Mais rápido aqui Ali Tem nada acontecendo Aqui Gente Eu quase perdi Essa orquídea Essa aqui ó Quase perdi Essa menina O nome dela é Cataleia Irene Alguma coisa Mas olha lá Depois de tanto carinho Cuidado Tá vendo alguma coisa E esse É o Nem é o broto mais novo Esse aqui que é ó Vamos ver o que que vai dar né Quero ficar feliz demais não Outra coisa gente Eu vi na A linda A linda tem Essa Orquídea Pastoral Inocência Eu era apaixonada Por causa dela Eu vi no canal dela Eu era louca com essa orquídea Aí eu tenho essa orquídea Já tem um tempinho Cara Essa orquídea não floresce Mas nem se eu der um pau nela Ai Jesus Mas Eu amo tanto Tô aí né Garrando na mão de Deus E pô As outras estão florindo Por que que essa criatura Não floresce Pai também Ela nunca floriu Vai florir Quando florir Vai ser a primeira vez né Essa aqui Sempre floresce Tá aqui ó Uma hastezinha saindo Eu preciso de no verão Gente Dar uma cortada Nesses bulbos velhos Dar uma ajeitada nela Porque ela tá ocupando Muito espaço E ela tem muita cana velha Mas Tá aí Ali atrás tem outra falenops Perdida Aqui tem essa orquídea linda Aquela orquídea Que parece um Polvo Minha Maravilhosa Acabou de passar flor Já tem pouco tempo ó Nessa arte velha aqui E tá soltando essa Gente Tô morrendo de amor Morrendo de amor Mesmo Olha Eu amo Amo Tudo que é pequitinho Tanto que a minha maior coleção De orquídea mesmo É das pequenininhas Também Pelo fato De não ter espaço né Olha isso gente Se eu não tiver razão Você pode me falar Deixa eu saber E ela saiu do outro lado também ó Aí a medida Que vai ficando velha a floração Ela vai dando uma mudada de cor Uma clareadazinha Olha isso É um capricho divino né gente Fala sério Amo demais As minhas On Seed Twinkles Na água Passou a floração Tem que limpar ali Descendo aqui Gente Eu amo essa orquídea Olha isso Ela é tão florífica Ela vai amadurecer no pulbo E ela floresce E olha ali Oh uau Gente Acabei de ver aqui agora Ó Eu sabia que ela tinha Essa haste Tá E essa haste aqui ó Mas olha ali Gente Olha ali dentro Vindo mais uma Caramba Três hastes Ninho Um pseudo pulbo só Isso é sinal Que tá feliz né gente Uau É um acontecimento Que pra mim nunca aconteceu Tá Minha última Minha floração Minha última floração com ela Deu só uma hastezinha assim ó Menorzinha E essa vez Três hastes E esse espetáculo Bom que não tá abrindo tudo junto Então vou ter floração dessa Daquela E na hora que passar de lá Vai tá saindo Que bênção Mas não é tudo alegria Não tá Eu tenho orquídea aqui Que é um caos Comigo Olha pra minha cara E fala que não me ama E pronto E acabou Essa orquídea aqui É maravilhosa É uma mini cataleia também Ó Tá vendo lá Ó Gente Não floresce Que coisa séria Eu tenho a impressão Que tem sim Algumas orquídeas Que precisam mais de luz Que as outras Não entendo Ó Olha isso aqui Olha esse capricho Floresce E floresce Ela tava florida em junho Gente Essa menina Floresceu em junho Aqui E agora de novo E o nome dela Ó LC Gold Digger Tá E tem umas Que não floresce De jeito nenhum Olha essa criança Linda aqui Green Jean Que é o nome dela Deixa eu mostrar pra você Até agarrou Ó BLC Yen Corona Green Jean Tenho Essa coisa Fofa De mamãe Que gotosa Gente Olha só Olha só Essa menina é louca Gente Soltou essa haste Soltou essa Secundária aqui Tudo com botão Com flor E Ou melhor Deixa eu me corrigir Ela soltou Essa haste aqui Primária No mesmo lugar Que uma outra Acho que já existia E ainda soltou Um cake Desesperada Tem que ver O que tá acontecendo Com ela Deixa eu ver Aqui Como é que tá Isso aqui Gente Olha lá Olha lá Olha aquilo Essa fofa Se eu não me engano Foi ela que floresceu Comigo É um enciclia Também Tá Então Eu tô assim Maravilhada Aqui tá O meu outro Né É um chocolate chip Esse aqui Ó Tá Olha essa floração Coisa mais linda Olha esses botões Esse aqui Lembra muito o outro Lá Só que o outro É microchip Esse aqui é chocolate chip É um pouquinho maior As flores Tá É Então É uma pequena diferença Não uma grande coisa Mas tem Gente Essa menina aqui Ó Acabou de passar a floração Tem pouquíssimo tempo Ó Tô até aqui Eu cortei Tem pouquinho tempo mesmo Um pouquinho E olha isso aqui Desse broto Que eu tenho a impressão Que ele nem terminou De se formar Olha Coisa mais linda Minha sapatinha E uma cabra Ali eu tenho Uma Laelia mudinha Tô tendo paciência Com ela Porque eu amo elas E a adulta Que eu consegui comprar Não deu nada Gente Essa aqui é a primeira vez Que vai florir Ó Em geral Tá Quando veio Veio muda E eu cuidei Com todo carinho E tá aí ó Tá vindo alguma coisa aí Olha só Eu tô muito feliz Não vejo a hora De poder mostrar Pra vocês Tá Eu tenho essa linda Aqui também Olha Essa menina Tô até feliz De ver esse outro broto Aqui Ela é aquela Nelly Isle E ela é super maravilhosa E bem difícil Né Muita gente fala Que ela é Dificílimo cultivo Tanto que eu trouxe ela Com esse bubozinho Gordinho E olha como é que tá isso Pensei que ia perder ela Mas ela soltou esse broto Tá pra florir E soltou um outro broto Então tá feliz Deixar a natureza Fazer o que ela quiser Né Não vai ser Eu que vou interromper E essa aqui Eu não preciso falar nada Né gente Pelo amor de Deus Se eu precisar falar Você não tá prestando atenção Olha isso aqui Gente Duas artes florais Essa aqui tem Uma Duas Três Quatro Três Quatro Cinco Seis flores E essa tem Uma Duas Três Quatro Cinco Flores Quatro Aberta E um botão Então assim Tô radiante Gente Tá um espetáculo aqui Eu vou descer E mostrar aqui embaixo Embaixo tá meio sem gracinha Tá Não tem muita coisa não Mas Essa Qual que é Lá Aquela ali ó Acabou de passar floração Não filmei a tempo Mas tem ela aí no canal É um Vinho marronzado Sabe Cor do inverno Linda Ó Tem essa fofucha aqui Também tá começando A passar floração Ela é lindíssima Gente É super Parece plástico Sabe Tem aquela Fofa ali Com haste Ó Linda Essa aqui tá tão viciosa Que eu achei que ela já ia tá florindo agora Depois eu tenho que passar o olho Ver se tem alguma coisa ali dentro Acho que não Aqui Tenho essa Também com duas hastes Ó Já tá Começando a pegar cor Ela é laranjada Por isso que tá assim né Você olha e parece que o botão tá morrendo Mas não Ela é laranja Recheada de broto Maravilhosa Aqui está Um dendrobium fofíssimo Que eu tenho É Eu tô louca pro meu Snowflake Florir Mas ele não tá muito feliz comigo não Gente Ele é nisso minha amiga Me ajuda Pelo amor de Deus Eu amo Tá Bubulfillums E eu não tenho sorte Amiga Não tem sorte Ó Esse aqui ainda tá com um brotinho ali né Cai uma folha aqui Cai outro pedaço Um brotinho aqui Gente Não vai Não sei o que acontece Tá Mas Eu sinto que eu não posso reclamar não né Com a Qualidade de vida que eu dou pra elas aqui Então eu não posso Gente Isso aqui é um pedaço Olha Eu replantei Uma braçavola E eu Soltou um pedaço E eu peguei e coloquei ali Pra ver se eu consigo Essa aqui Eu tô perdendo a paciência com ela É um dendrobium Vinho 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 Maravilhoso Mas eu tô perdendo a paciência Eu não Não consigo mais cuidar dele Tanto aquela orquídea lá também Não consigo cuidar mais dela Minha vontade de jogar ela fora Perdoa quem for do contra Mas eu não sei se vocês tem isso Eu brigo com as minhas orquídeas de vez em quando Então Esse dendrobium Aquela lá Esse outro dendrobium E aquele dendrobium Ai ai Tô pensando Pensando bastante Viu o que eu faço com eles Minha vontade é aquela que eu falei Às vezes você tem que ameaçar Pra ver se eles reagem né Eu tenho um orquíde aqui Que já aconteceu isso Essa que linda aqui é uma verde É Se eu consigo focar pra vocês É esse aí ó Chief Green Paradise Big Green Vamos ver né Se gosta Tem um manchinho aqui gente Mas eu já verifiquei Tá? Não tá mole Não tá nada Cuidei dela A forma que teria que ser cuidada E vamos ver o que que dá Pronto gente Já ficou longo o vídeo Mas vou terminar aqui nessa partilheira Lá está a minha linda Plantada só no vidro Olha a haste Como é que tá maravilhosa Essa aqui Preciso de socorro Não sei o que tá acontecendo Essa aqui também Preciso de eu fazer alguma coisa E cortar essa haste Meu dendrocylum aqui Não quis floreir esse ano Não sei porquê Mas tudo bem Tenho hastes aqui Nessa partilheira A única coisa interessante É essa haste aqui Essa fofura Olha Vocês sabem né Que eu sonho em ter planta em tronquinhos Essas duas gostaram Olha Abraçaram o tronquinho Estão super felizes Mas gente Um ansídio Que eu coloquei numa tabinha Fiz até o vídeo com vocês aqui Hoje eu tive que retirá-lo Pra não perder ele Ele tava Muito infeliz Eu resolvi remover E deixar a minha luxúria de lado Né Ó Meu sapatinho lindo Com botão Tem mais uns por lá Tem essas coisinhas aqui E eu tenho aqui embaixo também Ó Essa do vidro aqui Ó Abriu essa flor Mas tá com aquela haste primária lá Tem essa outra haste Que eu tô treinando aqui Tem esse bubo filama aqui Que É A frente principal dele tinha morrido Não sei o que aconteceu Aí Graças a Deus Tá soltando broto Ó Ó Essa coisinha divina É assim Se você não dá água Ela morre Se você dá água Ela morre também É assim que tem acontecido comigo aqui Tá Essa linda eu comprei Só pra me fazer mudinha Já tava de desconto lá Mas ela é linda Tem o haste ali Tem esse sapatinho aqui Tem esse aqui Olha Parece que vai vir alguma coisa Essa linda aqui Tá com haste também Ó Incrível, né? E ó lá, amiga Ó Elenice Se você ver esse vídeo Tá vendo lá Pronto Socorro Que é o nome daquilo ali Mas a última coisa Que eu vou fazer por ele O resto A próxima coisa É se jogar fora Se ele não melhorar Eles não gostam de mim Tá? Eu tenho que aceitar Então esse foi o vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não deixou O meu joinha Por favor Deixa aí Ajuda demais A gente a crescer Mostra pro YouTube Que você está gostando Do conteúdo E ajuda E me faz muito Muito, muito feliz Tá bom? Então beijo no seu coração Vamos pra próxima Fui!